É um fato que a Bíblia é o livro mais lido do mundo e que quase todos os seus livros foram escritos por judeus e que os judeus interferiram, e bastante, no contexto histórico do Antigo Testamento. Quem nunca ouviu falar de Jeremias, Daniel, Misael e Ananias? Eles também influenciaram o Novo Testamento, principalmente na vinda da Palavra como Messias, que também é chamado Jesus, o Cristo, além da aparição de outros personagens judeus, como os próprios apóstolos de Cristo. Sabemos da atuação desse povo dentro da Bíblia, mas qual de fato é a origem desse povo? Primeiramente, apontariam eles como descendentes de Abraão, o que não está errado, mas a resposta fica incompleta, porque o título judeu não existia e nem era usado no período de Abraão. Ficou curioso? Continue até o final do vídeo para entender o assunto por completo. Já curte, se inscreve e ative o sininho para ficar por dentro de mais fatos bíblicos desconhecidos. Em 1500 a.C. Abraão, ou mais conhecido como Abraão, um personagem bíblico bastante famoso e importante para a compreensão deste assunto. Ele é citado no livro de Gênesis. Abraão, ele era um caldeu, habitante de Ur dos Caldeus, que após isso desceu a Arã, e após a morte de seu pai Terá, ele migrou para Canaã. Nesse período, ainda não se existia o termo judeu. Abraão era somente chamado de caldeu, e arameu, e hebreu. Nesse período, hebreu não se designava a um povo, mas era um título atribuído a Abraão. Já caldeu, representava os caldeus, habitantes de Ur, e arameu, representava os habitantes de Arã. Após um período com o nascimento de seus filhos, nasceu um filho chamado Jacó. E isso, aquele que teve seu nome mudado para Israel, após pelejar com um anjo que representava a autoridade divina. Os descendentes de Israel, os primeiros, eram tidos como hebreus, por serem descendentes de Abraão. Voltando a relembrar, este nome é um título. Eram chamados de hebreus de forma figurativa, mas a principal forma de se chamar era israelitas, ou seja, filhos de Israel ou habitantes de Israel. Com o passar do tempo, quando Israel estava no Egito, após isso, ela saiu do Egito e migrou à Terra Prometida, passando 40 anos no deserto, adentrou na Terra Prometida, parando o fluxo do rio Jordão. Após isso, conquistaram a terra, mas Israel caiu em pecado, se desviou. E com isso, entramos no livro dos Juízes. Quem nunca ouviu a história sobre Otiniel, Débora, aquela profetisa que era juíza, Israel se desviou dos caminhos corretos. Com isso, Deus os entregou para serem conquistados por outros povos. Através disso, esses povos influenciaram, e muito, os israelitas. Inseriram a língua hebraica, ou falando melhor, a língua fenícia, como a língua principal de Israel. Com esse domínio sobre Israel, Deus levantou juízes para corrigir, julgar, Israel. Com isso, apareceu diversos personagens citados. Inclusive, é nesse período que aparece Sansão, aquele mesmo que contou o segredo da sua força a Dalila. Após isso, com o decorrer dos anos, por volta de mil antes de Cristo, nasceu uma criança, chamada Samuel, que foi consagrada como um sacerdote do Senhor. E após isso, ele unjou Saúl, primeiramente como o primeiro rei de Israel, devido a pressão que os israelitas estavam fazendo sobre ele, pedindo um rei para ficar como as outras nações. Saúl, depois de ser levantado como rei, se desviou e fez muitas lesteiras, desde consultar médiums, a idolatria. Com isso, Deus mandou Samuel ungir outro rei, que seria Davi. Isso mesmo, aquele que derrubou o gigante. E após, decepou a sua cabeça. Davi era o filho mais novo de Jessé, que reinou após Saúl como o segundo rei de Israel. Nesse período, toda Israel ainda era as doze tribos unidas, como uma só nação. Davi foi bastante perseguido por Saúl e atacado. Mas, após Saúl se matar em uma guerra, Davi reinou. Após Davi, veio seu filho, Salomão. Esse você conhece. É aquele que sonhou e pediu sabedoria a Deus, e Deus a concedeu, que infelizmente acabou pecando e se envolvendo com diversas mulheres. Por causa do pecado de Salomão, Deus profetizou algo contra ele, mas disse que se cumpriria no reinado de seu filho. E no reinado de Roboão, filho de Salomão, em aproximadamente 900 a.C., a profecia se cumpriu. Com a divisão das tribos de Israel, que era uma única nação, contendo doze tribos, ela foi partida e dividida. Jeroboão se levantou e indagou Roboão em relação aos impostos. Mas Roboão foi firme e negou o pedido de Jeroboão. Com isso, Jeroboão se juntou com as dez tribos e se rebelou contra Roboão. Chegaram a dizer, O que temos nós com a casa de Davi? Com isso, Israel se repartiu e formou dois reinos, duas nações diferentes, tidas como Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte é chamado de Israel, pois contém a maior parte das tribos. A sua capital é em Samaria. O Reino Sul seria o Reino de Judá, devido permanecerem apenas com duas tribos, que é Judá e Benjamim. Uma observação, as tribos eram unidas como uma única tribo, pois eram bem misturadas. Lembrem-se, Os dois reinos são hebreus, ou seja, israelitas. Ambos são filhos de Jacó. Ambos são Israel, ou seja, israelitas. Com isso, criou-se a necessidade de criar nomes em particulares para os habitantes de cada reino. O Reino Norte, com as dez tribos, possuía sua capital em Samaria. Com isso, os habitantes deste reino receberam o título de Samaritanos. Samaritanos. Vemos eles aparecendo diversas vezes na Bíblia, como Elias e Eliseu. O Reino Sul, com as duas tribos, recebeu o título de Judeus. Isso mesmo, Judeu, por causa da tribo de Judá, ser a principal pertencente a este reino, que possuía a sua capital em Jerusalém. Do hebraico judeus, ou seja, Yehudim, é derivado de Yehudá, que é Judá. Lembra dos nomes que eu citei lá atrás? Jeremias, Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Eles são habitantes de Jerusalém. Após a divisão das tribos, os dois reinos pelejaram e brigaram entre si. Com isso, necessitou de interferência divina para proibir estas atitudes. Posteriormente, Jerusalém, o reino dos judeus, foram levados como cativos a Babilônia, por volta de 640 a.C. Após, foram conquistados pelos medopersas, em aproximadamente 530 a.C. e após, sofreram consequências de helenização grega, por volta de 439 a.C. E depois, foram conquistados pelos romanos, moldando o contexto do primeiro século, onde foi escrito o Novo Testamento. Já, o reino norte foi abandonado por Deus, devido aos seus pecados. Deus o rejeitou, pois o coração deles não possuía arrependimento, nem intuito de se arrepender. Com isso, foram conquistados pela Assíria e bastante mixigenados, ou seja, misturados. No primeiro século, vemos uma atuação bem clara dos dois reinos. Quem nunca leu o texto de João, que comenta sobre a mulher samaritana, não é mesmo? A própria mulher samaritana, citará que os judeus não conversam com os samaritanos, devido a esta rivalidade, questionando como Jesus, um judeu, falava com ela, uma samaritana. Esse acontecimento, demonstra de forma evidente, a atuação desses dois reinos, e a sua existência na Bíblia. Bastante interessante, não é mesmo? Com isso, vemos que o contexto histórico, explica de uma forma clara, e objetiva, a existência desse termo, judeus. E o motivo, de sua existência. Atualmente, vemos o termo judeu, como um termo genérico, figurativo, aplicado a religião dos judeus, ou seja, a religião, entre aspas, judaica. Mas, originalmente, ele não é um termo de religião, mas, de descendência. Você, só é um judeu de fato, se você possuir descendência judaica. Não tem como se tornar judeu, por adoção. judeu se refere aos descendentes de Judá, habitantes do Reino Sul. O que você achou desta explicação? Deixe nos comentários, curta, se inscreva, e ative o sininho, para mais fatos bíblicos desconhecidos. e ative o sininho. 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 Obrigado.